Agora estou falando na linha dos profetas. Deus revelando alguma vez que se alguma vez há um segredo que vem de Deus para ser conhecido ao povo isto nunca virá através de um seminário isto nunca virá através de um grupo de pessoas isto nunca veio isto sempre virá tem vindo e chegará através de um indivíduo um profeta Amós 3.7, vejam o Senhor não faz nada sem primeiro revelar isto através dos seus profetas Note Somente Moisés tinha a palavra Agora, ali não era um grupo que desceram ali não eram simplesmente os fariseus ou saduceus nem era uma certa seita ou grupinho era Moisés ele pegou um só homem ele não pode pegar duas ou três mentes diferentes ele toma um só homem Moisés tinha a palavra e Moisés somente e Moisés somente Josué nem mesmo a tinha ninguém mais a tinha Amém Josué era um general Josué era um comandante do exército Josué era um crente, um cristão mas Moisés era um profeta a palavra não pode vir a Josué ela tem de vir a Moisés ele era o profeta maior da hora Note a palavra realmente nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido não senhor Deus trata com um de cada vez Deus é um está vendo agora somente Moisés tinha a palavra não um grupo veja Deus advertiu a todas as pessoas que não tentassem seguir a Moisés para dentro daquele véu personificadores está vendo mulher, homem, sacerdote quem fosse quão piedoso quão homem quanta honra tivesse ou quanto fosse ele advertiu que Moisés venha sozinho e se algum homem mesmo um animal tocar isto deve ser morto aí mesmo nunca rompa na frente desse véu esse véu pertence a uma só pessoa essa mensagem é uma só no templo um só homem entrava ali uma vez por ano ungido e preparado para entrar não para apresentar a palavra mas para oferecer sangue para até mesmo andar ali dentro diante dela somente um qualquer outro homem morria está vendo eles espiritualmente morrem agora este é o véu espiritual está vendo aquele era um véu natural este é o véu espiritual está vendo eles continuam a entrar bem ali atrás pode se avisá-los oh eu sei eu sei disso mas eu veja vá em frente está tudo bem isso tão somente fala lembre-se a última praga no Egito foi morte e antes do êxodo a última praga na terra é morte espiritual antes do êxodo então eles serão cremados e voltarão ao pó e os justos caminharão sobre as cinzas deles porém a última coisa é morte espiritual rejeitar a palavra agora note Deus advertiu a todas as pessoas que não tentassem seguir a Moisés para dentro do véu de fogo Moisés havia de ser velado ele tinha de sair de lá Moisés entrou como Moisés entrou nesta coluna de fogo e quando ele tornou a sair ele estava velado pois ele entrou ali fora das tradições dele as tradições dos anciãos ele tinha visto a coluna de fogo mas agora ele vai para dentro da coluna de fogo amém e ele apareceu velado a palavra de Deus em um homem velado aqui veio ele saindo oh que coisa eu posso ver isso advertiu que ninguém mais tentasse isso ninguém pode personificar isso melhor que você não o faça mesmo um sacerdote ou um homem santo quem fosse cardeal bispo qualquer coisa a mais tentando entrar naquele véu morria Deus os advertiu nós não aceitaremos personificações amém 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 Legenda Adriana Zanotto